O Authentic Games acabou, adeus o Authentic Games, o que realmente aconteceu? Uou, então realmente o pessoal tava achando que eu tinha abandonado o canal, que eu fiquei meio sumido da internet esses últimos tempos. Bom família, eu espero que nesse vídeo eu consiga contar pra vocês todas as novidades e o que o Monautentic ficou fazendo quando tava meio offline aqui das redes. Aproveita pra dar um joinha no vídeo e vem com a gente. Como que é? Puxa a intro? Vem! Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal, Authentic Games. Cara, quanto tempo eu não fazia essa intro galera, pra vocês terem ideia, tá sendo um pouquinho difícil gravar esse vídeo porque eu me sinto um pouco enferrujado, são alguns meses sem gravar vídeos, cara apareceu muita notícia, teve gente achando que o Mano Authentic morreu, virou pai, desistiu do canal e realmente não pessoal. Eu tirei um tempo das redes pra pensar em projetos novos. Tô muito feliz de poder tá contando pra vocês o que vem por aí. Só que antes de contar qualquer novidade, eu não poderia deixar de agradecer a vocês família, porque nosso canal chegou a 20 milhões de inscritos velho, 20 milhões de pessoas, é muita, muita, muita gente. Eu queria agradecer a todos vocês, maninhos e maninhas que ficaram e ficam aqui no canal, não só chegamos a 20 milhões, também o canal completou 10 anos de existência. Cara, pensar que 10 anos, já deu tempo de nascer uma pessoa, se inscrever no canal, desinscrever e se inscrever de novo. É muita coisa, muita, assim, uau, conquistas incríveis que o canal chegou graças a Deus e graças a vocês que continuam aqui fortalecendo a nossa família. Como eu fiquei meio sumido da internet esses últimos meses, tem muita coisa que eu quero compartilhar com vocês. Dá pra gente se reaproximar? Vocês estão bem, galera? Vocês estão tranquilos? Já estão com barba igual eu já também? Cara, tem muita coisa que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas, né, pra gente dar aquela quebra, retomada aí, o Marco Túlio autêntico com vocês, maninhos e maninhas, é que eu dei uma reformada num apartamento, eu me mudei, eu tava morando em Curitiba e agora eu estou morando em Juiz de Fora. E, cara, foi muito legal, pessoal. É, montar um apartamento do meu jeito. Eu falo que aqui agora é o meu ninho. E uma das coisas que eu queria muito colocar era um sonho meu, pessoal. Desde a infância, desde a época que eu jogava The Sims, era colocar um fliperama em casa. E o legal, pessoal, é que a gente conseguiu fazer um fliperama todo estilizado. Eu aproveitei pra colocar a logo Authentic Games aqui. E eu fiz ele do Sonic. Fiz ele azul porque eu gosto muito da cor azul. Dá pra dar uma percebida por aqui, né? Que o azul é bem presente na minha vida. Mas eu fiz exclusivamente do Sonic porque foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. E eu gostei tanto, tanto de Sonic. Acho que é até um dos motivos que hoje a gente tem um canal de games no YouTube, vai. Cara, tem que até ver se tá ligado aqui. Aí, boa. Cara, meu Deus, velho. Graças... Não, sem brincadeira. Se vocês gostam do canal Authentic Games, agradeço a esse jogo aqui, velho. Por causa dele, hoje a gente joga aí, velho. Mano, eu amava jogar Sonic. Graças a Deus. Ó, continuando aqui. Sejam muito bem-vindos. Não reparem a bagunça, tá? Uma coisa legal, galera. Eu aproveitei pra pegar as placas, né? Que a gente ganhou aqui do YouTube. E coloquei elas aqui de decoração. Tanto que hoje é a nossa placa de 10 milhões, velho. Ela fica aqui em cima. De frente à minha TV. Então, muito bom. Eu aproveitei também pra colocar a placa de 1 milhão e de 100 mil inscritos na parede também. E alguns quadros que são muito importantes pra mim. Da série Howl Met Your Mother. Acho que alguns de vocês lembram, né? Da Namorada Perfeita, que foi uma série que o pessoal gostou muito no canal. E foi inspirada em Howl Met Your Mother. Esse lobo foi quando a gente, eu e o Cauê, nós fomos pro Canadá. Escalamos a Rose Mountain. Meu, lá em cima tinha uma loja que vendia uns quadros irados. E eu achei esse do lobo muito, muito fera, velho. E aproveitei também pra colocar esse quadro, que é um dos mais importantes pra mim. Isso tem um valor sentimental muito grande. E lembra muito o porquê eu faço e por quem eu faço. Então eu aproveitei pra deixar na parede. Outra coisa muito legal é que, cara, eu aproveitei pra fazer um aquário aqui em casa. Um aquário marinho. É um novo hobby que eu tô tendo. Quem me ajudou a montar foi o Thiago, do canal Amantes de Aquarismo. Meu, olha que legal, galera. Eu aproveitei pra pegar um Purple Tongue, um Fox Face, alguns casais de palhaço e uma donzela. Meu, manutenção de aquário marinho. É muito divertida e um pouco difícil também. Você tem que ter cuidado com um peixe que acaba comendo outro, com corais. Inclusive, tá nascendo aqui, mano. Meu jardinzinho de corais, meu jardinzinho do meu aquário, tá vindo. Meu objetivo é deixar ele um dia parecido com esse aqui, galera. Sério, eu tô caminhando pra isso. Em nome de Jesus, vai dar certo. Vou aproveitar até, pessoal, pra colocar comida aqui pros peixinhos. A Dory, ela é muito simpática, velho. Não é o Blue Tongue realmente a Dory do filme, mas eu gosto de chamar ela de Dory porque me lembra ela. Esse é o Purple Tongue, essa é a Dory. Só pra ter uma contextualização. E foi muito legal montar esse aquário porque, cara, basicamente eu fiz um pedaço do mar dentro da minha casa. Sério, o Thiago, do Amantes do Aquarismo, mandou muito bem. Se você quer ter um aquário marinho ou um aquário de água doce, também acho que ele faz, faz orçamento com ele. Ele manda benzaço a consultoria com ele. Ficou muito legal, velho. Ei! Ei, pessoal! Ei! Uma outra coisa também, pessoal, que mudou, é que um amigo meu, que é barista, ele me ensinou um pouco mais sobre o universo de cafés. E eu aproveitei pra montar a minha cafeteria. Foi muito legal, galera, aprender sobre o universo de cafés, porque é muita coisa, velho. Eu ainda sou um iniciante nesse universo, mas tem uma coisa que eu gosto de tomar, é um bom café. Todo dia eu tenho preparado meu cafezinho. Mano, é sério, eu preciso, faço um 360 aqui. Vou deixar aí pra vocês verem como estava o apartamento quando eu cheguei aqui. Junto do Marcelo, um amigo meu, a gente fez toda a reforma, galera. E foi muito legal, porque realmente eu acompanhei o processo da obra. A gente vinha aqui junto com o pessoal que tava trabalhando, né? Escolhia piso, escolhia tinta, ajudava a carregar saco de madeira. Saco de areia! Olha que massa! Agora eu virei tipo o tio das plantinhas, né? Eu tô cuidando de uma planta carnívoro. Olha que bacana, ela até já comeu um mosquitinho. Essa parte dela aqui tá fechada. E também montei, tô cuidando do meu bonsai. Esse bonsai aqui eu ganhei ele de aniversário dos meus amigos. E desde que ele chegou aqui em casa, tô cuidando dele. E ainda vou mostrar pra vocês no Instagram ou em algum vídeo, velho. Eu comecei a praticar alguns esportes, né? Atualmente eu tenho feito academia. Meu sonho, galera, é correr uma maratona. Eu tenho corrido todo dia três quilômetros. Comecei a fazer natação também. Mano, é uma coisa muito legal, velho. Me faz muito bem ao longo do dia. Depois que eu saio da piscina... Cara, minha respiração é outra coisa, velho. E no tempo livre, final de semana, né? Quando a gente tá de boas, comecei a praticar boxe junto do meu amigo Diego. Muito top. Ele tava me ensinando algumas aulinhas de boxe. Até que tava mandando bem, velho. Só que eu comecei a apanhar muito e eu falei... Ai, caraca, não sei se boxe é pra mim, velho. Ué, o Marcelo tá ali na sala? Tá. Tá lá? Caraca, cinco minutinhos de porrada com ele? Não, eu tô um tempinho sem treinar, né, mano? Mas eu acho que, caraca, eu vou precisar tirar o relógio aqui. Peraí. Ó, galera, a gente vai fazer o seguinte. Colocar a luvinha aqui de boxe e cair pra cima do Marcelão, mano. Quero nem saber. Cheguei. Cinco minutinhos de porrada sem perder a missão. Dá vergonha aqui. Vem, pode. Olha esse cara, velho. Ajuda aqui, velho. O cara tá forte, velho. Meu Deus, velho. Marcelão, velho, um amigão nosso aqui. Tem o Rian ali também, mano. Nosso social media. Rian, o que você teria pra dizer pra galera de casa? Onde eu estive nesses últimos meses, Rian? Tava com a gente. Uh! Tamo indo lá pro escritório agora, que lá tem mais uma novidade que eu quero mostrar pra vocês. É que, mano, hoje sem brincadeira, velho. Quando eu entrei no elevador, esse elevador tremeu hoje, mano. Marcelo, Marcelo. Tem uma coisa legal pra mostrar aqui na garagem pra vocês também, galera. Foi fruto dessa mudança, desse tempo que eu fiquei um pouco ausente da internet. Bom, como vocês sabem, eu tinha um carro esportivo, eu tinha um Audi TT. Fui comigo durante muito tempo, um azul. Até cheguei a mostrar ele aqui no canal. Como eu gosto muito de carro esportivo, decidi me presentear com um novo. E eu tô curtindo muito a máquina que eu peguei recentemente. Boa! Galera, se liga só, pessoal. Agora eu tenho um Mustang, velho. Eu vou ligar ele só pra vocês ouvirem o barulho que essa máquina faz. Uma coisa que eu acho muito legal nesse carro é que ele tem sensor de presença, então eu nem preciso destravar na cheve. Só de colocar a mão aqui, o carro quer destravar. Ai, papai do céu, velho. Tem que tomar cuidado pra não acordar os vizinhos, velho. Cheguei, vamos lá pro escritório que tem mais outra novidade pra mostrar pra vocês. Bom, sejam bem-vindos, pessoal. E essa daqui é uma surpresa, mas uma novidade, né? Eu queria compartilhar com vocês, mas uma alegria minha foi que eu montei uma nova empresa, pessoal. Antes de falar um pouquinho dela, eu queria mostrar aqui pra vocês o nosso novo local de trabalho. Eu vou tirar aqui uns recebidinhos pra gente aqui no escritório. Isso aqui é um negócio que eu já tava esperando. Putz, bateu aí, tá tudo bem? Tranquilo. Lá em casa a gente costuma assistir um filme, né? Dá pra colocar aqui, ó, os dois copinhos, baldinho de pipoca, líder da casa e ir lá pra assistir um filminho, velho. Se bem que agora os cinemas voltaram, né? Outra coisa que eu tava esperando é da minha chaleira elétrica em formato de pico pelicano. Ah, olha que irado. Nossa, ela é linda, velho. Caraca, que legal. Esse aqui foi um outro lugar que nós reformamos, eu, Marcelo e alguns outros amigos que nos ajudaram. Essa daqui é a Marco, pessoal. Uma holding onde ela administra outras empresas. E aqui é bem legal porque nós temos uma sala de reunião. Aqui, né, esse daqui é o espaço onde o nosso time fica. Aqui tem um espaço pra eles poderem trabalhar daqui, cooperar com os nossos projetos. Aqui é a minha sala, meu escritório. Eu coloquei aqui na minha parede algumas coisas que foram muito legais. Esse quadro aqui foi quando nós ganhamos o disco de ouro pela Sony Music do nosso desenho animado. E aqui eu montei a minha nova estação de trabalho. Mas agora tá preparado, só esperando que os vídeos começarem. Wow! Agora sim, galera. Nosso momento, fazem exatos seis meses que não tem vídeo no canal do Authentic Games. Mas, na verdade, eu acho que o último vídeo que eu gravei, pessoal, foi há um ano atrás. E teve muitos vídeos que foram postados depois e a gente chama de gaveta, né? Deixar a pauta fria. A gente vai aproveitando depois de um tempo. Então deve fazer quase um ano que eu não gravo vídeos aqui pro YouTube. E por que esse sumiço do Authentic da internet, né? Nesses últimos dez anos, galera, eu vivi uma das melhores fases da minha vida. E tenho vivido por conta do canal e por tudo que o canal proporcionou. Vocês sabem, a gente chegou a fazer shows, eventos lotados pelo Brasil inteiro. Lançamos livros. Nós lançamos mais de 900 produtos. Tem kit de festa do Authentic Games. Tem toalha do Authentic Games. Tem pijama do Authentic Games. Muita coisa. Nós chegamos até mesmo a ter um mini parque dentro dos shoppings que ficou rodando no Brasil. Muita coisa legal. Isso que eu tô resumindo pra vocês. A marca Authentic Games, ela tomou uma proporção muito grande. E antes de existir o Authentic ou a marca Authentic Games, existe o Marco Túlio. Esse aqui que tá conversando com vocês. Como qualquer pessoa, eu sou um ser humano. E eu canso. Tenho os meus desafios. Tenho os meus dias bons, os meus dias maus. E eu sentia que eu estava precisando cuidar um pouco mais do Marco Túlio. E eu me sentia muito sobrecarregado com as responsabilidades. Basicamente, eu acho que eu não tirava férias há aproximadamente 10 anos, galera. Produzia vídeos de segunda a segunda. E me divertia e me divirto muito em poder trazer alegria pra vocês. Mas o Marco Túlio também precisava e precisou passar por um tempo de cuidado. E foi muito bom pra mim, pessoal. Muito, muito, muito bom. Uma coisa que rola muito é que as pessoas acabam conhecendo o personagem. Esse aqui que ele tá falando na câmera. Antes de conhecer o Marco Túlio e o coração dele. Isso me deixou confuso durante um tempo. E eu precisei desse tempinho pra reavaliar as coisas. Sinto que eu tô com forças renovadas, pessoal. Renovadas pra esse novo momento. Precisava disso. E me fez muito bem estar um pouquinho ausente da internet. E nesse tempo, eu aproveitei pra pensar em novos projetos. Lancei em reformar um apartamento. Procurar novos hobbies. Desenvolver uma nova empresa. E eu tô muito feliz porque agora as coisas estão voltando a funcionar. E voltando de uma forma nova. Uma forma diferente. Uma forma madura, pessoal. O canal Authentic Games, ele não vai acabar. Podem ficar tranquilos com isso. Inclusive, nós estamos preparando uma nova coisa pro canal. Um momento que nós estamos chamando de Authentic 2.0. Nesse momento 2.0. Que eu tava acostumado a fazer sozinho. E até mesmo com um grupo de amigos. Nós vamos abrir pra mais pessoas participarem do canal Authentic Games. Além de mim. E uma coisa também que eu quero mostrar. É o lado do Marco. Que é um pouco mais velho, né, galera? Estamos já com barba. 25 anos. Por isso, eu tô criando um canal novo. O canal onde eu quero mostrar um pouco desse dia a dia pra vocês. O mundo de negócios que eu vivo. Eu acredito que muitos de vocês, maninhos e maninhas. Se tornaram manões e manonas, né? 10 anos acompanhando a marca. Quero produzir conteúdos também pra esse pessoal mais velho. Então eu vou deixar um canal novo que eu criei aqui embaixo na descrição. E mostrar até mesmo essa minha nova empresa. O crescimento dessa minha nova empresa. Mostrando os desafios de como é empreender aqui no Brasil. Mas em resumo era isso, pessoal. Eu estava precisando de um tempo. Estava de ficar um tempo offline das redes. E eu posso dizer que pra mim foi talvez o melhor ano da minha vida. Onde eu vivi experiências incríveis que somente eu e Deus sabemos. Então é isso, pessoal. Tamo voltando, família. Novo autêntico e uma nova forma do Martúlio estar aqui na internet junto com vocês. Fechou? Grande abraço. Fiquem com Deus. Jesus ama muito vocês. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.